Há muito tempo, eras-te uma criança Eu entrava no balão, eu sonhei ao pão Tinhas danças pintas e caçavas por boletas Porque eu ia atrás do meu sangue Há muito, muito tempo, eras-te uma criança Eu lhe amava eternamente sem saber Vinhamos na escola, eu conheci aqui uma flor E tu punhas no cabelo a fluir Vem viver a vida, amor Que o tempo de pressão não volta não Sonhos que o tempo andou Mas para nós ficou esta canção Vinte anos no céu, encontrei-te por a casa De uma poeta cidade, oh, natural Vinhamos parar e olhamos o nosso rio Como o que diz eu em um espelho de batalha Vem o meu por fora, como em frente vais a jantar A dobra cheguei a minha coleção Eu lhe amei por fora, continuam os amigos E cantamos tantas vezes a canção Vem viver a vida amor E o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo atragou Mas periós ficou esta canção Que é o dia que te és Quando tu já fost bem-linda Talvez isto já não exista para te ver Ficas além a fazer a tua reina Mas que o tempo se foi por além de te ver Há muito, muito tempo Fui eu e as crianças Que me trocam a longe do meu dia Vem viver nestas esperanças E houve os clientes e o amor Que despronta agora no meu coração Vem viver a vida amor E o tempo que passou não volta não Só e o tempo que passou não volta não Só e o tempo que passou não volta não Mas pereração que ficou Lá 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 now Lá 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 lá